Hoje nós estamos aqui com a Márcia Fernandes para sabermos o significado das linhas da mão. É porque na semana passada, no programa de feriado, se não me engano, a Márcia fala um pouquinho sobre isso. E nos bastidores a gente até comentava que existem algumas linhas. E você que está em casa, você pode aprender um pouquinho, não é Márcia? Dá para saber no... Seria aqui no Márcia? É, na verdade é aqui no Márcia. Bom dia, um beijo para vocês duas. Prazer estar aqui, vocês são lindas. Adorei aquele moço cantando aquela música. Eu entrei em êxitos e que entra na minha casa. Ai meu Deus, é muito legal. Márcia, só para ressaltar o que a gente vai falar agora, a quiromancia, tem uma matéria. Vamos assistir a matéria, a gente volta aqui para indagar isso. Então vamos lá. A arte de ler as mãos é conhecida como quiromancia. Essa prática difundida pelos ciganos é uma técnica milenar bastante conhecida na China, Índia, Tibé e Pérsia. Relatos dão conta de que o filósofo Aristóteles dizia que a mão é o principal órgão do corpo. Com a certeza dos resultados positivos da quiromancia, o grego ensinou a prática para pupilos famosos como Alexandre o Grande. Segundo estudiosos, com a leitura das mãos é possível identificar traços que marcaram o passado e que podem revelar o presente e o futuro. Encontrar a mão dominante é essencial para começar essa importante leitura. Desse lado do corpo, é identificado o momento atual e pouca coisa sobre o futuro e o passado. A mão não dominante revela dons e habilidades que você próprio desconhece. Esse estudo é feito pelas linhas desenhadas na palma da mão. Cada detalhe tem uma explicação. A identificação começa pelo formato das mãos. Ao todo, são cinco tipos que mostram características emocionais como mentalidade frágil, pessoas apaixonadas, práticas e até mais frias. A principal linha é a da vida, que revela doença, transformações e acontecimentos marcantes. A da cabeça é conhecida como linha da inteligência, da memória e também da saúde mental. Na linha do coração, estão os detalhes sobre a emoção, sensibilidade e o amor. Além das principais linhas que podem desvendar os mistérios de sua vida, marcas secundárias escondem um jeito bastante peculiar. Mas para que esses detalhes sejam revelados da maneira correta, apenas um especialista está apto para te passar dicas tão importantes e secretas. O que é, Marcia? O que vocês já estão cochichando? É que a gente fica curioso, porque a Marcia fica olhando a mão da gente e fala assim, ah, porque essa linha, do jeito que você viu na matéria, é o jeito que a Marcia está falando. Essa linha, não sei o que. Agora, Marcia, a pessoa, por exemplo, com uma cartilhazinha como a sua, ela consegue pegar a mão dela e olhando? É lógico que ela consegue. Não, consegue sim, isso é normal. O que eu estou fazendo hoje aqui é explicar àquela pessoa que tem mediunidade, como é que a mão dela, chama selo mediúnico que eu prometi trazer para vocês, essa mãozinha, eu já vou ver com vocês. Se você usa a mão direita, é a tua mão presente e ela vai mudando, os riscos vão mudando. Se você usa a sua mão esquerda, é a tua vida regressa, a sua vida passada. Então, é assim, gente, cada planeta, vamos falar assim, cuida de um dedo meu. Por exemplo, eu quero emprego, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar um dedo, um anel no dedinho, daqui a pouco eu vou ver como é que vocês querem que eu ponha na Daniela. Eu quero tirar magia negra, olho gordo, tem outro dedo. Então, são dedos que você pode, para usar anel, inclusive, que você pode usar, Daniela, para que as pessoas não tenham inveja de você, para que você seja próspero, existe a pedra certa. É maravilhoso a mão, o que a mão faz? A mão te faz comer, a mão te faz orar, a mão te faz um monte de coisa. E é assim, tudo, né? Tudo você faz com as mãos. Quando a pessoa tem a mão que transpira muito, transpira, transpira sem parar, logicamente que ela vai procurar seu médico, mas uma mão fria e que transpira, normalmente, ela tem mediunidade. Por isso que eu trouxe esse selinho. Gente, é na mão direita, é aqui na altura do polegar, ó, polegar. É um, eu vou ver, vou marcar da Daniela. Tá. Eu estava olhando aqui. O que é, tipo assim, as mãos falam por mim. O que é? A mão fala por você. Não adianta ser... Deixa eu chegar mais perto. É, chega porque o negócio está meio longe. Você está meio longe, né? É, baby. Deixa eu cruzar a perna aqui, agora não pode ser nada. Olha, olha, as mãos falam por você. Então, vamos lá. Faz assim, Daniela, antes de a gente marcar. Vocês em casa, por favor, solta a mão, mas não pode, não pode, só a mão direita. Não pode pensar, tá? Relaxa, deixa ela solta. Nossa, o dia está... Deixa assim, ó, chacoalha a tua mão direita e faz assim pra mim. Isso é muito importante. Ó, atenção, Daniela. Este dedo da Daniela está, presta atenção, é o dedão que me interessa. Como é que eu... Assim. A Daniela, tranquila, sem forçar nada, ela está aqui, contida. Ela é uma moça que trabalha muito, é muito... Eu já estava dizendo tudo do dedão. A pessoa que é menos contida, que é debochada, ela vai abrindo o dedo assim. Essa menina é responsável e contida. Tem gente que é assim, não pode. Nós temos que estar menos contida. Isso é muito importante. Este monte é o monte da mediunidade. É aqui, que quanto mais roxo for, ou mais gordinho, que é o monte de Vênus, é onde você pode conversar... Você é mais gordinha mesmo. É gordinha, você viu que gordinha? Você é magrinha. Ai, que gordinha. E aqui, aqui nesse dedão, nessa altura, vindo pra cá, a gente tem... Eu quero mostrar pra vocês, tá aqui a caneta. A gente tem, de vidas passadas, muita gente não tem e muita gente tem. E não adianta mentir pra mim, porque eu vou pegar a tua mão... Ah, eu sou médium, precisa ver se você é médium. Médium tem esse selo mediúnico. É um selo. É um selo que você pode usar ou não, como médios iniciados pelo astral. Então, você pode abençoar teu cachorrinho, abençoar tua água. Olha como é roxa a tua mão. Abençoar tua água, abençoar tudo que você tem com as mãos. Porque você tem esse selo mediúnico aqui, ó. Olha que pequenininho. E você tá vendo que você tem. Agora, a mão da Daniela é retangular, certo, Daniela? E os dedos compridos, certo? O dedo é bem... Não, não, mas assim, a mão retangular, eu quero que mostre pro pessoal, porque a minha mão é quadrada. A minha também é retangular? A tua é, nossa senhora. Olha a minha como é diferente. A da minha é quadradinha, todinha quadrada, eu só. Parece um pãozinho, a sua. Ah, e gordinha, gordinha. Parece um pãozinho. A minha mão é quadrada com o dedinho quadrado. Então, é assim, quem tem a mão, como essa menina aqui, retangular, dedos longos, ela tem a mão do ar. O que significa? Comunicadora, comunicadora, professora, você também, tá na área de comunicação. Se a mão é quadradinha como a minha, e o dedo curtinho, eu sou proativa, sou mesmo, sou cheia de vontade, sou cheia de vontade. Eu nunca tô parada. Então, olha o meu dedo que pequenininho. Normalmente, minha mão muda de cor quando eu for... Olha o roxo da minha mão. A minha mão fica muito roxa. Aqui e aqui, ó. Aonde que é? Aqui e às vezes aqui. Mas muito mais aqui na ansa. Então, exatamente nesse gordinho aqui, aqui é o gordinho da lua, ó como o teu gordinho da lua tá bonito. Então, ela tem sensibilidade total. Nós estamos aqui falando de sensibilidade, né? O que uma mão pode mostrar. Olha essa menina. Essa linha, agora vamos de linha. Essa linha é facinho, gente. É a linha do fazer. Dá pra fazer? Dá pra câmera ver minha mão? Você quer que eu... Ó, dá, né? Ó, acho que dá pra ver as linhas. Deixa eu ver. Faz assim, aí você... Esta linha é a linha do amor. Olha que felicidade no amor. Perto da... Olha, ó. Olha que maravilha. Eu vejo um casamento só, tá? Graças a Deus, né? Já, já casei. Quer dizer que eu não vou... Já, já... Eu casei duas vezes. Você quer ver? Ó, a minha mão tem dois casamentos aqui. Deixa eu ver, Márcia. Olha aqui. Aqui, ó. Um e dois, tá vendo? Então, aqui é assim, ó. Linha do amor. Felicidade total. Linha... Linha da cabeça. Extremamente sensível. Então, não é todo mundo que te agrada. Tem gente que tem isso aqui retinho. O moço me mostrou reto. Não é todo mundo que te agrada e não adianta te enganar, porque você tem essa sensibilidade. E a tua vida, filha, vai longe o negócio, hein? Olha. Graças a Deus. Olha o tamanho da vida dessa menina. É longa, longa, longa. Vai morrer de velho, como diz o interior. Ela vai. Você vai morrer de velho. Vou morrer de velho? Ai, que bom. Vai morrer de velho, ó. E não veio pra ter. Graças a Deus, não tem o karma do câncer. O que é a karma do câncer? É assim, ó. Não fiquem aflitos. Se tiver karma de câncer, pelo amor de Deus, procure seu médico. Ó. O que é a karma do câncer? Então, vamos lá. A câmera tá pegando? Você tá vendo aqui, Daniela? Abaixa só um pouquinho mais. Você dá uma olhadinha na tela pra você ver como que você vira lá perto. É, Daniela, tá aqui, ó. Essa aqui é a tua mão. É a junção da mão com o bracinho. Não é aqui? Aham. Ó. Você tem... Esquece a junção. Você tem só dois risquinhos, não tem? Tenho. Então, você não veio pra ter uma doença como câncer. Tem gente que tem três risquinhos. Essa já tem karma de câncer, então tem que portar o ódio pra fora. A Daniela não tem, tá? Eu, graças a Deus, tenho só dois também. Mas muita gente tem três. E a Keila? Deixa eu ver a Keila. A Keila tem uma... Deixa eu ver a Keila. Não, olha só. Tá vendo? Tem dois e dois. Tem um e mais um só. Então, é assim. O que uma mão diz... O que? Tem gente que tem três mesmo, já vem com propensão a isso. Mediunidade. Tua mão tá transpirando, tua mão tá... Ai, deixa eu até falar da mão transpirando aqui, que tem uma pessoa... Já vou aproveitar, né? Pra já... Lógico, lógico. É que eu quero mostrar o anel. Porque tem gente que tem mão quente e mão fria. Qual que é o significado? Que a Juliana, que tem a mão muito quente, ela tá dizendo que a mão dela é extremamente quente ao ponto de que tem dias que ela tem que botar a mão na água gelada. Nossa! A Juliana, né? Seja 21... Que fogo essa Juliana tem? 21 de março de 77. Botar a mão no gelo. Olha, eu vou só dizer uma coisa pra você. Quando a gente pega e faz reiki, reiki não é mediunidade, você aprende a pegar a energia cósmica. Você sabe onde você pega muito? Aonde a altitude é maior, que tem a aurora boreal. Então, normalmente a gente adora viajar pra um lugar alto, nós médios, porque lá tem mais energia, porque é mais próximo do sol, a gente diz. Então, você pega a energia do sol e passa pras pessoas na tua mão, fica vermelha, fica ardendo. Essa moça, com certeza, não é virginiana, sabe a dar? 21 de março de 77. Ela é filha de São Jorge, ela não é nenhum dos dois. E agora, o que ela faz? Ela vai ter que fazer o seguinte, ela tem que desenvolver essa capacidade de benzimento. Antigamente a mãe da gente não benzia? Por exemplo, você vai chegar pra tua mãe lá no interior, você vai falar, mãe, não sei se tá bom, uma mãe, vem aqui, a tua mãe vai pegar assim, assim ó, com as duas mãozinhas, o joelho dos filhos, é mesmo, assim, e vai orar um pai nosso, qualquer coisa assim. A mão da mãe transmite cura para o filho. A mão da mãe, ela esquenta, ela esquenta. Pode preparar, você fala, meu Deus, a mão da minha mãe tá em cima de mim, ela põe aqui assim, ela vai esquentar. É lógico que ela cura. Essa moça vai ter que trabalhar com a mão dela, imediatamente, podem ser mentores, os mentores trabalham com o nosso ectoplasma. Se você é médio, isso aqui, tudo é inchado, o baço, sabe, Daniela? O baço da pessoa fica desse tamanho. Se a pessoa não der essa energia, de uma forma ou outra, ou plantando, ou cuidando de cachorrinhos, ou cuidando de animais, ou cuidando de água, ou cuidando de pessoas, ela vai esquentar a mão dela muito, muito, muito e ela vai ter dor de cabeça também. Tchau.